Você já foi fazer um orçamento de imóveis planejados e em uma loja saiu um valor intermediário. Foi fazer outro orçamento, o orçamento ficou lá embaixo. Em compensação em outra loja, o orçamento ficou lá em cima. E afinal de contas, o imóvel planejado é o mesmo, é a mesma coisa. Por que existe essa diferença de valores? E trago novidades também, assista esse vídeo até o final, porque tem brinde pra quem comprar cozinha no mês de julho. Nesse vídeo eu vou te explicar, o modo planejado nem todos são iguais. E nesse vídeo eu vou te explicar o que você deve se atentar no orçamento. Mas quer dizer que a cozinha com preço mais baixo, ela é inferior ao orçamento intermediário ou alto? Não é bem assim, mas existem características diferentes. Por que? Existem projetos que pode já atender perfeitamente, mas em compensação, para outra pessoa não vai atender tanto assim. E nesse vídeo eu vou te explicar como você deve pesquisar, de fato, seus imóveis planejados. Existem vários projetos e existem itens que vão encarecendo o seu projeto também. Mas existem itens que são necessários e existem itens que não tem tanta necessidade assim. Por exemplo, a gaveta. Existe a gaveta com frente e contra frente, que é primeiro feito a estrutura da gaveta, depois a frente da gaveta. Mas existem gavetas que não fazem essa estrutura e simplesmente colocam a frente da gaveta. Então, com o tempo, essa gaveta, se não tiver essa estrutura, ela vai estar caindo. O fundo, por exemplo, aqui é um fundo de 9 milímetros. Por isso que nós fazemos sempre esse teste da gaveta. Coloquei duas pessoas em cima dessa gaveta para mostrar a resistência total. Claro, a matéria-prima acaba saindo mais cara. Então, esse orçamento vai sair o orçamento do mais alto. Não vai sair do intermediário ou mais baixo. Porque essa gaveta, primeiro, é feita uma estruturação, depois é colocado o fundo de 9 milímetros e o interno de 18 também. Existe outro detalhe também. Essa gaveta não tem ferragem. E ela é feita com amortecedor. Mas a ferragem é uma ferragem oculta. Então, uma corrediça invisível com amortecedor, que consegue remover essa gaveta com facilidade. Nós já trabalhamos com a corrediça telescópica. Que é uma corrediça que não é tão simples a remoção dela. Se você não souber tirar, vai cair aquelas bolinhas. Agora, essa corrediça, você consegue removê-la com facilidade, sem problema algum. Se você cair algum pano de prato, cair alguma sacola, não sei, algum item, você consegue remover. E você consegue fazer a manutenção com a facilidade. Mas, claro, se você quer uma gaveta com essa estrutura, frente contra frente, com essa qualidade, essa resistência, obviamente vai sair o projeto mais alto. Mas o projeto intermediário ou mais baixo vai ser a corrediça telescópica, uma gaveta sem frente contra frente e um fundo menos resistente, que com o tempo pode cair a gaveta. Mas vamos lá, Pri, quer dizer que esse produto mais baixo, ele é ruim de qualidade? Não é bem assim. Mas você tem que se atentar, você não vai poder colocar tanto peso. A longo prazo, se você não tiver cuidado, pode dar problema sim. Mas tudo vai de acordo com a manutenção, tá? Mas, querendo ou não, esse produto, como eu estou mostrando pra vocês, ele acaba encarecendo, porque é uma qualidade superior. Como vocês observam, o pé direito aqui é bem alto. 2,70 aproximadamente. E tem o contorno do shaft, certo? Não foi rebaixado o teto com gesso. Então, nós fizemos essa cozinha exatamente com esse contorno de shaft. Querendo ou não, essa cozinha, ela é uma linha mais alta. Se você for pegar uma cozinha intermediária ou mais baixa, não seria possível fazer esse contorno de shaft. Teria que colocar exatamente essa cozinha debaixo desse shaft e fazer aquele fechamento. Aqui ficaria um fechamento gigante, tá? Em cima da cozinha. Mas, como essa cozinha foi na marcenaria, foi feita sob medida de escala artesanal, não foi feita em lojas convencionais, lojas de imóveis planejados de franquia, que é uma linha industrial, que é feita com medidas padrões, não seria possível. Mas aqui, como foi uma linha alto padrão, então foi possível fazer esse contorno de shaft. Milagre não existe. Essa cozinha foi minuciosa para esse ambiente. Então, foi totalmente personalizada. Então, existe essa diferença de valores, de preços, na verdade. Uma cozinha mais baixa ou intermediária não seria possível. E até mesmo esse aéreo. Olhem só a profundidade que o Franklin optou de fazer. Gente, não seria possível se fosse uma linha intermediária ou mais baixa. Então, esse aéreo também foi totalmente personalizado. Nada de aproveitamento de chapa, mas sim aproveitando esse ambiente. Outro detalhe também. O interno foi feito com 18 milímetros da chapa. A cozinha foi interno 18, tamponado 18. E outro detalhe importantíssimo, gente. Se você se atentar, muitas cozinhas não têm a fita de borda interna na mesma cor do tamponamento. Geralmente, o interno, a fita de borda, ela é branca. Isso também acaba encarecendo o projeto. Mas esteticamente, fica muito mais bonito. Aqui é pura estética. Aqui é estética mesmo. Se não tivesse essa fita de borda, quando a porta é fechada, você viria o branco. Então, dá destaque sim. Mas, querendo ou não, um projeto mais alto e elevado, tem essa fita de borda da cor do tamponamento. Então, são detalhes que você precisa se atentar o que encarece e o que não encarece a sua cozinha. Outro detalhe também, profundidade do aéreo. Aqui, como vocês observam, tem pilha de prato, tem jarra atrás, tem passia. E aqui, essa cozinha foi personalizada de verdade, na profundidade. E até a prateleira também não tem aquele espaçamento gigantesco. Se você for pegar uma cozinha mais baixa ou intermediária, a profundidade é limitada a 30 centímetros. E vai sobrar um espaço gigantesco no interno, que você não vai aproveitar tanto assim o interno do armário. Mas, se você quer pegar uma cozinha de alto padrão, uma cozinha personalizada, a profundidade você vai personalizar também. Não tem limitação. Você não vai chegar numa loja fazer orçamento, ninguém, nenhum projetista vai falar pra você, ah, não tem necessidade de fazer essa profundidade. Negativo. O projetista vai identificar qual é a sua real necessidade e, claro, vai perguntar o que é necessário pra você. Você pode fazer a profundidade somente desse aéreo com até 45 centímetros de profundidade. Então, você pode fazer 45, 44, 43. É personalizado de verdade. Nada padronizado. E até o Franklin, o esposo da Redondos, dessa cozinha, ele cozinha bastante. Ele tem 1,80m. Então, na hora de fazer a comida, ele acabava batendo bastante a cabeça nos armários. Na hora de fazer a comida, ou até lavar uma louça. Então, como ele acompanhou bastante os meus vídeos, ele identificou, ele verificou a profundidade. E um detalhe importante. O pessoal me pergunta, mas Pri, qual é a profundidade toda do armário no aéreo? Eu não vou bater minha cabeça na hora de lavar uma louça? Negativo. Porque se a profundidade do aéreo é personalizada, a profundidade do balcão também é personalizada. Então, obrigatoriamente, você vai fazer uma profundidade maior também. Como o aéreo é personalizado, a profundidade do balcão também. Então, aqui nós fizemos com aproximadamente 68cm de profundidade. E fiquem tranquilos, vocês não vão bater a cabeça. Um detalhe importante, se você for olhar uma linha mais baixa ou intermediária, geralmente tem a prateleira horrorosa do micro-ondas. Uma linha mais simples, eles acabam colocando uma profundidade no micro-ondas, porque acabam aproveitando a chapa do armário para fazer a profundidade com limitação de 35 ou 37cm. Porque existe uma economia na fabricação, mas o micro-ondas com essa profundidade de 35 ou 37cm, não é possível acompanhar a profundidade. Então, coloca uma prateleira para não cair o micro-ondas. Então, pela lógica, se você for fazer uma cozinha com a profundidade maior, você vai gastar, sim, mais chapas na hora dos cortes, porque não existe uma economia. Existe, sob medida de escala industrial, que são os móveis planejados de grande escala, eles acabam economizando as chapas por conta da profundidade. Mas agora, se você for uma marcenaria, um projeto personalizado para você, a profundidade vai ser feita exclusivamente para você. Tanto profundidade do aéreo e profundidade do balcão também. Outro detalhe importante, vocês já viram o porta-tempero? Ele com ferragens. Com ferragens, nós paramos de trabalhar porque a personalização não era tão eficiente, tanto em largura e profundidade também. Ele não dava tanta sustentabilidade. Então, a Prieto Móveis optou de fazer esse porta-tempero personalizado em MDF, corredice invisível com amortecedor também, porque ele tem mais sustentabilidade e também amortecimento. Você pode observar, se você for pegar um porta-tempero que não seja de MDF, corredice invisível com amortecedor, você vai ter que abrir a porta, vai puxar, com o tempo vai estar enferrujando. Para encaixar, a mesma forma, você tem que empurrar. Tem pessoas que isso não faz diferença, porque o porta-tempero, até com seis meses, oito meses, pode estar enferrujando, mas tem pessoas que acabam não se atentando a isso, não se ligando. Então, prefere um projeto mais simples ou intermediário do que pegar um projeto mais alto, entendendo essas características, esses benefícios personalizados também. Uma coisinha planejada, em escala artesanal, querendo ou não, ela acaba saindo mais cara? Sai sim. Mas, é algo personalizado de fato, principalmente em ambientes pequenos. Esse apartamento tem 47 metros quadrados. O Franklin, ele acompanhou muito o meu canal no YouTube. Então, ele quis um projeto personalizado para ele, para ele não ter dificuldade na hora de lavar uma louça e até mesmo manusear a cozinha. Porque, como ele cozinha muito, até mesmo esse bolo, ele que fez para a gente, ele se atentou nos mínimos detalhes. E outro detalhe importante também, você comprando na Prieto Móveis, nesse mês de junho, comprando somente a cozinha, você ganha esse balcão do banheiro de brinde, com as mesmas características e qualidade também. 100% MDF, chapa de 18 e fundo de 9 milímetros. Nós não trabalhamos com esse MDP. Somente com o MDF. Então, você comprando a cozinha, você ganha esse balcão do banheiro de brinde. E, meus pretos, esse apartamento ficou fenomenal. Eu vou fazer a parte 2, que vai ao ar quarta-feira, do dormitório de casal, que ficou incrível também. E eu vou te explicar também, como você pesquisar, de fato, o seu dormitório planejado. Porque planejado, gente, não são todos iguais. Tanto na cozinha e no dormitório, você precisa entender os mínimos detalhes. Espero você, então, no próximo vídeo aqui embaixo, que eu fiz o tour da marcenaria, para você entender, de fato, o que é um móvel planejado de verdade.